Oi, 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 eu sou o SoFake, bom, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo, e no vídeo de hoje eu tô aqui de volta com essa série Luck Race que vocês gostaram muito aqui no canal, e eu tô de novo no mesmo mapa porque eu esqueci de pedir pra vocês fazerem o mapa, na verdade eu pedi pra vocês fazerem, só que eu não falei onde que era pra enviar alguns me mandaram no Twitter, mas eu esqueci também de avisar que era pra 1.8.9, tá? Tem que ser pra 1.8.9, senão não funciona a galera mandou acho que uns 6, 7 mapas, eu testei todos e nenhum funcionou, me desculpem, eu esqueci de avisar e hoje eu tô aqui com uma galera diferenciada, vou começar aqui da direita, o WG, dá oi WG E aí galera, beleza? Aqui da esquerda tem o Diniz Fala galera, beleza? Aqui é o Diniz E lá no fundinho, ó, bem pequenininho, ó, bem ali no bicho, tem o Crowley Fala aí Crowley E aí galera, beleza? Ó, hoje são 4 pessoas, né, então vai ser uma loucura em dose quádrupla E aqui nos baldes eu já deixei algumas paradinhas, tipo bloco, comida, leite Ó, no início eu acho que ninguém deveria pegar bloco, só comida aí E vocês estão prontos? Eu vou fazer a contagem Já tô, já nasce pronto, né, tá bom, pelo amor de Deus Todo mundo pronto? Todo mundo pronto? Não, eu quero ver, não, não, ó, ó, ó o Diniz, ó o Diniz roubando já Tira esse pezinho aí de fora, meu bom Não, 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 ó, ó, tira esse pezinho aí, ó, eu tô na risca Eu tô na risca, 1, 2, 3 e já Vai, 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 vai Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu dei o peixe Já comecei, já comecei pegando peixe, véi Quem começa pegando peixe, opa, opa Ah, XP só, véi, achei que ia vir os diamantes Opa, ai meu Deus Deus, tem o híter, tem o híter aqui, velho Os caras já começaram bem Os caras já começaram bem Meu Deus, que que tô sendo hit? Não, 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 é o híter Dá dificult, dá dificult, pelo amor de Deus O cara colocou o híter Dá dificult, dá dificult Dá dificult Ele tá vindo aqui Dá dificult, mano Põe, põe, põe Pronto, volta pra dificult 2 agora Volta pra dificult 2, volta pra dificult 2 Beleza, ó, eu quero ver quem vai ganhar isso daqui Eu tô confiante, eu tô confiante Mano, abriu umas duas paradas de diamante Só que eu não tenho picareta, véi Tem como craftar aqui, véi? Tem, tem, ó, eu peguei E tem aqui pra craftar Eu peguei uma picareta Ai, meu Deus, que eu fiz? Meu Deus Meu Deus, olha o Kroll Olha o Kroll, véi Que isso? Cadê você? O cara caiu O cara caiu Você não morre? Tem que dar barraquil, então Cadê o Diniz? Não, eu dei barraquil, não tem como, véi Nossa, eu tô aqui, véi Eu peguei picaretinha, véi Você caiu uma picareta Vem aqui, vem aqui que eu te dou uma picaretinha Vem aqui, vem aqui É sério, é sério Eu vou te dar picareta, eu vou te dar picareta Porque eu sou humilde, eu sou humilde Tá bom, tá bom Ó Aí, humilde Caraca, já jogou Sem pvp, sem pvp Sem pvp, tá vendo essa picareta Aí Cadê? Não, não Não, não, não Só leva essa 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 Batei Ridículo Menos um easy Menos um easy Deixa eu dar time set aqui Porque ficou escurinho Pronto Menos um easy já aqui pra conta Beleza Que papo 10 A gente vai dar parada, mano Que isso, véi? O meu não tem escada, mano O meu tá sem escada Meu negocinho aqui tá sem escada Tudo bem, eu vou Eu construo Que eu sou o bop Que isso? Ah, o bop Não Que isso, mano? Olha esse crono, velho O cara tá com as enderpeel, mano Caraca, mano Não tem enderpeel, meiii Ele tá com enderpeel, véi Que isso, gente Não tem maté, velho Que absurdo, mano Não tem maté Ai, mano Que isso, velho Maté ele Mano, eu sei que pode Que isso, mano O croy tá muito forte Acho que a gente deveria focar um pouquinho no croy Eu acho que é justo, eu acho que é justo Opa Meu Deus, meu Deus Ai, ó Quem tá fazendo cagada já? É o crawler, certeza Vem um guest Opa Peguei uns negocinho aqui do bom, hein Opa Peguei a loja Mano, não pode deixar o crawler não O crawler tá muito avançado Ai, ai, ai Eu tô avançado nada Boa, boa, boa Não, não, não Imagina Onde você tá, WG? Você tá na mesma altura aqui Fake, eu fake Oi É, você tá voltando Você morreu? Morri Mas eu morri por um bem maior Morri por um bem maior Você vai ver Você vai ver que eu morri por um bem maior Hoje, meu querido Eu vou morrer E aí, crawler Eu morri por um bem maior E aí, crawler O que que os caras tão se enfrentando, velho? Os caras tão se enfrentando Diniz, é a nossa hora de partir, tá ligado, né? Cadê você, velho? Cadê você, fake? Ai, o crawler vai morrer O crawler vai morrer Meu Deus, crawler Eu tô fazendo um negócio aqui, velho Ai, vai morrer Ah Você vai morrer Morreu Vem aqui Vem aqui Ai, morri Ai, morri Ai, morri Ai, morri Ai, morri Ai, morri Meu Deus Meu Deus Você não morreu Você não morreu Você não morreu Bora juntar no seu filho Você não morreu O que que bora juntar no seu filho? Poxa, velho Não entendi também não, velho Eu roubei as suas madeiras, velho Que você fez ponte aí, velho Porque eu tava precisando É nós, tamo junto O cara roubou minhas madeiras, velho É, eu preciso de madeira pra capturar aqui as paradas, velho Que isso, o maluco me roubou madeira Eu te taquei Eu te taquei poção da sorte, velho Pra você ter ideia Era pra tacar poção da azarca Estacou Eu te taquei Nossa, velho Eu fui muito burro Caraca, eu panguei demais agora Calma, eu vou conseguir Não consigo pegar o pau, velho Mano, eu lego ele Não, 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 não Para, vem, WG Vem, WG Opa Não, não 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 Você morreu Não, você não morreu Não Caraca Você matou, você matou Vai fora Calma, calma É, agora eu tô com pouca vida Corre, corre, corre Vem, WG O que que os caras tão lokeando, velho Os caras tão Meu Deus, é o creeper Meu Deus, meu Deus Ele tá aqui É o creeperzão O que vocês tão fazendo na minha ilha Mano, eu preciso ficar em diamante, velho Eu preciso de muita coisa Eu também preciso de muita coisa, Denis Não vai vir Mano, você tem que procurar a minha ilha, velho Não vai vir Mano, não vai vir Meu Deus Por que? Para de vir aqui, velho E o Denis, você vai dar rage mesmo, Denis? Eu não tô entendendo você Ninguém retardado, velho Ninguém retardado Eu não consigo pegar triste O Lucky Block é um bom, velho Caraca Eu explodi a ponte do Denis sem querer Ai, meu Deus Para, não, não Não, tô controlando, tô controlando Os caras tão controlando Tão controlando o Denis Tão controlando o Denis Fiquei com pena agora Sai fora! Ai! Ai, batei Batei o Krohler Meu Deus Batei Batei Mano, o Nigo é muito meu fã, velho Não é possível, mano Cala a boca Mano, eu fiz o Krohler na ilha É sério Ó, galera Só uma adenda Só uma adenda Tem que quebrar todos os Lucky Blocks, hein Não pode deixar nenhuma Na ilha Então, cuidado Mano, quem que fez esse buraco aqui na minha ilha da bruxia? Eu coloquei o TNC que eu fui subir com o Redstone e o Block, mano Desculpa Caraca, que vacilo, mano Eu fui sem querer Depois, eu falei Cara, você pode ir Eu corri Que vacilo, mano Meu Deus Que vacilo, mano Deixa eu abrir aqui Eu vou chorar, velho Chora não Você já tá muito avançado Caraca, não Agora eu sou o Fiquei avançou Opa, opa Não, não, não Eu não tô avançado, não Eu juro que eu não tô avançado Eu tô quietinho na minha Cês tão vendo aqui, galera do meu canal Eu não tô pegando nada de bom Ó, eu peguei uma passada Meu Deus, eu caí Não, foi Eu vi você cair, velho Meu Deus Vai, eu vou ganhar essa daqui, velho Ah, não Não, não, não Eu caí naquela trap de água Meu Deus Meu Deus Ele ganhou muita coisa agora Ele ganhou muita coisa agora O Crowley ganhou muita coisa agora Ah, não Eu tenho, eu tenho Não Meu Deus Tem parkour isso aqui Meu Deus, morreu em parkour Mano, nós estamos muito ruins Nossa O Diniz é horrível, velho O Diniz é horrível Não dá Caraca, velho Não dá O Diniz é muito ruim 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 Tá muito na frente, cara Vai, atrapalha ele, Crowley Não, não Eu sou fake Não, não Ele tá muito na frente Não, 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 não Não Vem Meu Deus Mãe Que isso? Não Não, não, não Matei Matei o Crowley Não, não deixa não Meu Deus Não, não, não Não, não Não, não Ah, eu caí no parkour de novo Eu sou muito ruim Esses caras são horríveis Ah, não Esse povo que cai no parkour é muito Nossa, tem que ser muito noob, né, velho Tem que ser muito noob Pela vontade Calma, opa Calma Meu Deus, velho Tem uma parte que é muito tensa Vai, vai, vai Galera, alguém mata ele Meu Deus do céu Caraca, velho Eu não consigo no parkour de novo Ih, tá indo pro topo Tô indo Eu tô indo Não, não, não Não, não Calma Tô indo Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Eu tô chegando Meu Deus Meu Deus Agora, agora Agora, como, como, como negocinho Eu posso dar game mod Agora, agora a competição é entre vocês Agora a competição é entre vocês Eu só vou ficar telando Eu só vou ficar Ah, peraí Depois Ah, não Sim, depois que eu morro Vocês continuam O Diniz vai dar rage O Diniz vai dar rage O que você vai fazer com a gente Seu fake Ah, eu vou Não, eu não vou fazer nada Eu sou humilde Você sabe, né Isso, jogou enderpeel bem, meu amigo Parabéns Ô, vê se isso aqui dá Vê se isso aqui dá algum efeito Ô, não vale Meu Deus Deu algum efeito aí? Não Calma aí, calma aí Ô, fake Depois a gente vai lutar, né Não, eu já ganhei É a corrida Que? Mentira Ah, não, não, não Já perdeu Ah, não, não Ah, não Sai daqui, cara Mano, atrapalha os outros Vai, na moral Vai, Diniz Vai, Diniz Eu confio Não, mas eu confio no seu potencial, Diniz Vai, eu confio Olha que diferença ali, velho Vai, Diniz Isso, Diniz Boa, Diniz Tá fazendo certo, cara Isso, mano Eu acho que o Diniz vai ganhar Não, não, não Não, não, não Ah, caramba, chorou Eu tô botando Vai, Crawley Ô, parou, parou, parou Eu tô fazendo isso com todo mundo Tem a ideia de parou não, irmão Ô, fake, eu tô perto do final Pelo menos ou não Vai, WG Ai, pera aí Não, não, não Ai, meu Deus Vai, Diniz Eu tenho uma clear potion Por essa cena, espera Meu, eu vou morrer Ai, meu Deus do céu O que eu vou fazer? O Diniz vai ganhar Eu confio muito no Diniz O Diniz vai ser o meu sucessor Meu, Deus O Sofé que me matou, cara O Diniz vai ser o meu sucessor Vai, Diniz Por favor, Diniz Sabe aí, meu bom Sabe aí, meu bom Fui no pai Fui no pai Matem, matem, matem O Krollet tá indo O Krollet tá indo O Krollet tá indo O Krollet tá indo Eu vou jogar uma poção O que vier, veio Boa sorte Ih, não veio nada Ih, não veio nada Ganhei, ganhei Ganhou 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 o segundo lugar Agora, agora Calma, calma Agora Não, não, não Não, não, não O que eu posso fazer? Eu tenho permissão de alguma coisa? Agora você pode dar game mod Mas só fica telando Deixa que eu Como eu fui o primeiro Eu só eu posso abusar Mas você pode ficar telando Fica aí só Só na Maracutaia Enquanto isso eu tô Deixa eu trocar um pouquinho No WG Não, não, não Me troca, não, não Não, não Vai, Diniz Vai, Diniz Sou fake Pega isso aqui É muito bom Pega aqui, velho O que? Me dá Eu não consigo fazer Pega Ah, eu já tô com isso Eu já tô com isso Sério? Aham Vai, Diniz Vai, Diniz É invisível É invisível Pode ir, pode ir Eu não posso Pode ir, Diniz É invisível Pode ir Eu não vai, Diniz Eu tô Eu não vai, Diniz Eu tô Eu sabia Mano, vocês são indicos Não, não, não Eu sabia Não, não Eu sabia Mano, agora a disputa Tá entre WG Mano, o WG não quebrou quase nada Vai, WG Cadê o WG? Óbvio Quando eu tava quase chegando Você me taca um Aí eu tô de novo O Kauly me taca outro Como que eu vou conseguir? Deixa o WG agora Vamos ver se o WG vai conseguir ganhar Vai, WG Vai, WG Vai, WG É um monte de escada mesmo Eu sou dele Para! Não, não tá carado Não, não tá carado Deixa o WG fazer o dele Vai, WG Faz o teu, WG Não, você me deu muito efeito, Kauly O que você tá fazendo? Calma Tô fazendo nada Tô nem Deixa Deixa ele ganhar Vai, WG Aí trolou Aí trolou Vai, WG Não, WG Tem uma escada Meu Deus Pera aí Você não vai morrer Cadê o Diniz? Cadê o Diniz? Não, não Não, não Sai daqui Sai daqui Vai, Diniz Sai, sai Sai Vai, Diniz Vai, Diniz Vai, Diniz Vai, Diniz Não, não Cadê o Diniz? Cadê o Diniz? Cadê o Diniz? Meu Deus do céu Calma, calma, calma Ai, veio um bicho de dança aqui Vai, Diniz Vai, Diniz Agora, agora Agora é último É último Eu vou atacar uma poção, Diniz Boa sorte O que sai, sai Saiu Sabem, velho Sabem, velho Sabem, velho Sabem, velho Aqui, ó E Deu nada demais Deu nada demais GG Eu fugi WG WG Mas enfim, galera O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem dessa série Deixa o like Eu fiquei muito feliz com o apoio do primeiro vídeo Bateu mais de 3 mil likes Não, agora 5 mil likes Mano, se a gente conseguir bater 5 mil likes Eu faço uns desde aqui gigante Eu chamo quem vocês comentarem Então comenta ao youtuber que vocês querem Que apareça aqui E vamos tentar 5 mil likes Se eu bater 5 mil likes Eu faço um gigante com vários youtubers Vários mesmo, de verdade Então, galera, o vídeo foi esse E aí, o que vocês acharam do minigame? Já que é a segunda vez que eu estou trazendo O que vocês acharam? Vocês curtiram? Ah, eu Eu só acho que o Dami iria ter ganhado Você curtiu de não ter perdido pro WG? Mano, não importa o vencer não Mas se eu perder Mas se eu perder Mas enfim, galera Eita, comi um cabelo Mas enfim, galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado É nóis Valeu Falou e tchau Uou